Pois, muito bem, está aqui na minha mão a TCL 55C635. Essa série 635 seria um salto acima da linha P635, que inclusive fiz vídeo aqui no canal também. A série C tem alguns predicados adicionais, deixando o STV um pouquinho mais moderno, embora é muito parecida com o modelo P635 também. Essa unidade não está lacrada, então vamos direto para a TV. Vamos lá. Essa aqui é a visão traseira da TV. Essa parte aqui é de metal, ok? E aqui é de plástico. Podemos ver, inclusive, a furação, está vendo? Para colocar o suporte VESA. Para quem se interessa em saber, o consumo energético dela é de 155 watts. Desse lado temos apenas o conector de tomada. E desse lado as conexões. Uma porta USB 2.0, conexão de LAN, são três portas HDMI. A porta 1 e a porta 2 estão separadas da porta 3. A porta 2 também é dedicada a serviço, caso você precise levar em uma assistência técnica. A conexão de antena, uma saída de áudio em fibra ótica. A terceira conexão HDMI é compatível com o retorno de áudio ARC e também eARC. Lembrando que as três portas HDMI são compatíveis com o padrão 2.1. Uma porta USB 3.0, uma conexão AV para você poder ligar dispositivos mais antigos. Aqui eu já desisti de querer um dia ver de novo a conexão vídeo componente. Pelo menos tem aqui a conexão AV, porque algumas marcas começam já a abolir de vez esse padrão aqui de conexão. E uma saída de áudio estéreo no padrão P2 para fones de ouvido. Na parte de baixo, basicamente, os dois alto-falantes. Um está aqui, o outro está lá. Alto-falante esse de qualidade. Temos aqui uma suspensão emborrachada com uma certa firmeza. Deve garantir um bom excursionamento. Estranhamente, a calota está amassada para dentro. Como se algum imbecil tivesse apertado, né? E não é assim mesmo não, porque o outro alto-falante está com a calotinha intacta. Então, realmente, algum dedo podre veio aqui, não sei como, desmontou a TV e apertou a calota para dentro. Isso é ruim, porque pode comprometer a qualidade do som. Se você estivesse de frente para a TV, colocando a sua mão por baixo, bem no meio da televisão, você acessaria o botão básico de ligar e desligar. E eu vi que tem uma chave seletora aqui, que eu ainda não sei para que ela serve. Basicamente, vem um cabo de tomada, o adaptador P2, ou melhor, P3 para o AV, certo? O vídeo composto. Os parafusos para os perestais, que estão aqui. E o controle remoto. Aqui estão as teclas de atalho. É o mesmo controle do modelo P635. Gostosinho de mexer. Ele é um pouco comprido, né? Mas é um controle remoto estiloso. Pronto, ligada, toda configurada e montada. E ela é bonita, não é? Gostei do seu design. Aqui na parte de baixo, uma barra metálica. Bem bacana. E é metal mesmo, hein? Show de bola. O logo da TCL aqui também, bem bonito. Embora os perestais sejam de plástico, a cor da pintura deles está ornando com essa barra aqui de baixo. Bom, essa parte de baixo é a única parte mais grossinha das bordas. Porque as bordas laterais são bem finas. Está vendo? A tela está aqui na parte de dentro, né? E aí, a borda mesmo da guarnição é bem fina. Bem legal. Agora, a TV não é fina. Bom, não vamos esperar também uma TV igual as de OLED, né? Aqui é um painel LCD com tecnologia QLED, certo? Mas é bem padrãozão aqui atrás. Ah, quase que eu esqueci. Um detalhe para a assinatura Onkyo. Marca essa de excelência em áudio no mundo, não é? Bom, eu não sei se a Onkyo mexeu no hardware e software. Pode ser que exista mesmo uma qualidade nos alto-falantes, uma vez que a marca está, de fato, assinando o produto. Quando eu for testar a parte do som, a gente vai saber se é bom mesmo. Ok, em teoria, a C635 tem mais velocidade de processamento se comparar com a P635. Navegando aqui, basicamente, no menu do Android... Boa fluidez... Realmente, tem a impressão que a navegação é mais precisa aqui. Para quem gosta de dados mais precisos, eu baixei aqui o AIDA64 para ver algumas informações técnicas da TV. A memória de armazenamento é de 10 GB. Como é uma memória não muito grande de armazenamento, eu sugiro que você use esse espaço apenas para aplicativos. Sua memória RAM é de 2 GB e está usando bastante coisa aqui no momento, tanto que está sobrando apenas uns 500 MB. Temos aqui um processador de 4 núcleos, trabalhando em até 1300 MHz. Desconsidere aqui a informação da resolução, porque, na verdade, a TV é, sim, uma tela 4K. Aqui, o AIDA costuma errar dessa informação aqui em TVs. Mas o que interessa é a informação da GPU, que é a Meily G31. Essa TV utiliza o sistema operacional Google TV. Apesar de ser um pouco mais simplificada, a sua interface é baseada no Android 11. As principais características dessa TV são a imagem e o som. Na questão da imagem, além do HDR, ela é compatível também com o sistema de cor Dolby Vision. Na questão do áudio, temos aqui o Dolby Atmos para poder entregar uma experiência sonora mais interessante. Porém, como eu já disse no começo do vídeo, existe a assinatura On-Keyer para entregar um hardware de áudio também mais poderoso. Um ponto interessante aqui é a tecnologia de 120 Hz dessa tela. Bom, este painel, na verdade, é de 60 Hz, mas a TCL possui uma tecnologia exclusiva de algoritmo que faz a tela se transformar num padrão de 120 Hz. E o interessante é que essa simulação de 120 Hz faz com que os dispositivos que você tem, como um computador ou um console de videogame, reconheça tal frequência. Então, pelo que eu entendo, diferente de uma tela que é nativamente de 120 Hz, é essa tela que vai criar um padrão de frequência que vai ser reconhecido pelo hardware externo, computador ou console. Então é possível ligar ou desligar essa função quando necessário. Isso não tem nada a ver com os recursos de motion flow que as TVs têm que fazem uma simulação de aumento do número de quadros por segundo, suavizando a imagem, que é ideal para filmes ou animações. Porque nas outras TVs, quando você liga essa função para jogar videogame, a latência fica terrível. E a promessa da TCL é justamente o contrário. Quando você ativa a função dos 120 Hz, DLG, aí sim a latência cai bastante e fica muito preciso jogar. Ah, DLG é a sigla para Dual Line Gate, que é a tal tecnologia da TCL. A C635 oferece boas opções de configuração de imagem. Por exemplo, configurações inteligentes, onde você pode deixar ativado recursos de reconhecimento do SDR ou do Dolby Vision, de forma que você, desde então, pode confiar na televisão que vai reconhecer o sinal de entrada. Mas é claro que tem formas de você ajustar de maneira mais fina. Nível de luminosidade, saturação de cor e posso entrar em configurações avançadas. Em ajuste de brilho, luz de fundo, contraste e nível de preto. Ajuste de cor, ajuste de nitidez também e ajuste de movimento. É nesse menu aqui que a gente altera a questão da fluidez da imagem. Como eu já disse, ideal para filmes e animação. Aqui não vale muito a pena deixar a função ativada para jogar videogame, porque interfere diretamente no tempo de resposta do game, ou melhor, na latência. Ah, sim. E o controle remoto é totalmente Bluetooth. Eu não preciso apontar para a TV. E mesmo assim, olha lá, ele funciona normalmente, o que é excelente. Ok, executando uma imagem em alta definição. Reparem que a TV reconheceu aqui o HDR10 de forma automática. Muito bom. Bom, cara, eu acredito que para as TVs intermediárias começa a ser o fim das TVs padrão em LCD, não é? Quer dizer, isso aqui é um painel de LCD, porém a retroiluminação é baseada em tecnologia QLED. Eu entendo que a iluminação padrão de LED começa a ser abolido em alguns modelos de TV. Aqui o QLED se faz presente, é uma ótima definição de brilho e cores, não é? O que é bastante animador. Aqui aquela cena clássica daquele filme com Will Smith, que também tem uma definição incrível. Muito bom. Top também. Bom, aqui é um teste de local timing. Imagino que a câmera esteja pegando bastante, né, essa coisa acinzentada da tela. Ou seja, né, aqui o QLED já não se mostra tão eficiente. Mas eu estou sendo um pouco injusto, porque eu estou filmando a TV de diagonal, né? Eu posso dizer que de frente, eu tenho uma melhor percepção do preto. Porque esse aqui é um painel VA. Então, não dá para esperar realmente muita eficiência. Mas, cara, em comparação de TVs convencionais LCD com retroiluminação padrão de LED, aqui o preto está mais presente. Saca? Não está tão cinza a tela. Embora possa-se dizer que, se você assistir de forma diagonal, né, de lado, você nota vazamento de luz, eu que estou aqui perto e olhando de frente, eu não percebo o efeito Blooming. Mas é porque, né, está todo o painel aceso por trás, mas a filtragem da tecnologia QLED está ajudando. É que pode parecer que eu estou passando pano para a TV, mas não é bem isso. É porque, realmente, este painel se comporta bem se você assistir bem de frente para a tela. As configurações de som da TV são boas, apesar que eu levei um tempo mexendo aqui nas configurações para entender qual que era a melhor performance, né? De cara, eu já adianto que o recurso de Dolby Atmos é muito eficiente, e a assinatura Onkey se faz presente. Lógico, dentro das limitações de um sistema 2.0 canais. Ah, aqui são 20 watts de potência RMS, que é o padrão de qualquer TV que temos no mercado hoje desse tamanho. Mas existe um carinho, um primor melhor se comparar com a P635 da TCL. Aqui eu sinto, realmente, um pouco mais de clareza nos médios e nos agudos. Agora, rola um pouco de conflito nas configurações dos graves. Quando o recurso do Dolby Atmos está ligado, você vai ter que ficar atento com qual opção pré-definida você vai escolher. Nas opções que tem aqui disponíveis, né? Voz, jogo, esporte, eu escolhi a música, porque aqui as frequências ficam muito mais equalizadas, né? Então dá mais prazer de ouvir. Inclusive, eu consigo aumentar o grave para o máximo. Como se fosse uma espécie de equalização de três bandas, eu tenho aqui, ó, realça os graves, ele me dá três níveis, desligado, nível baixo, médio e alto. Ele repete isso para a clareza de voz também com três níveis, desligado, baixo, médio e alto. E por último, eu tenho aqui a definição, que também está em três níveis, né? Quatro, no caso, desligado, e mais três aqui para escolher. É como se fosse o controle de grave, controle de médio e controle de agudo. Eu deixei aqui certinho, do jeitinho que eu gosto. Eu confesso que o áudio ficou bem satisfatório. De novo, para as limitações do sistema 2.0 com 20 watts de potência. Vamos lá. De novo, para as limitações do sistema 2.0 com 20 watts de potência. De novo, para as limitações do sistema 2.0 com 20 watts de potência. Só para ver como é que é, deixa eu fazer um teste rápido aqui com o HBO Max. Para ver o comportamento da TV dentro do aplicativo. Ok. Abre bem rápido. Lógico, né? Conforme a minha internet permite. Eu vou executar aqui o filme do Elvis, só para ver se a TV reconhece os padrões de áudio e vídeo. Reconheceu o Dolby Vision e reconheceu o Dolby Atmos. Excelente. Se eu tivesse uma soundbar ou um home theater compatível com a tecnologia, né? Eu poderia, então, desfrutar da separação de áudio em cada canal específico, né? Como é uma TV estéreo, o Dolby Atmos vai trabalhar com um sistema de virtualização que a TV tem, que é muito bom. Cara, sério. Quando for assistir seus filmes nos seus streamings favoritos, lembra de ativar a função do Dolby Atmos aqui na TV, caso você não tenha uma soundbar ou um home theater. Porque aqui você consegue criar um efeito muito eficiente de surround apenas com os alto-falantes da TV. Mas esse mérito também é por causa da ajuda que a assinatura OnKill faz com essa televisão. Os alto-falantes são de ótima qualidade mesmo. Conectei aqui o Xbox Series X para ver se a TV e o Xbox conversam para que o console reconheça todas as funções que a TV promete entregar. Bom, no mínimo, né? O console já reconheceu que é possível jogar em 4K. Vou ver aqui em detalhes da TV. Ah, olha lá. Temos aqui algumas falhas, né? O Xbox não está reconhecendo o 4K a 120 Hz. E também não está suportando 120 Hz para jogos. E tem aqui um pequeno aviso, algum problema na identificação do Dolby Vision. Não quer dizer que ele não está reconhecendo, mas ele diz que para alguns conteúdos pode falhar, né? A exibição do Dolby Vision. E aí, de resto, está tudo funcionando. E aí que está o pulo do gato. Nas configurações rápidas, eu tenho aqui um acesso breve, né? Para as funções mais importantes. Eu vou entrar aqui na função de jogo. Ele vai abrir, na verdade, uma barra de menu de configurações rápidas para jogo. Em estatística, quando eu ativo, aparece aqui no canto o máximo relógio, taxa de quadro por segundo e a confirmação do meu boost aqui. É um recurso, deixa eu ver aqui, ó. Modo ecológico, equilibrado e rapidamente. Eu vou deixar esse aqui na função, que é para deixar a tela na sua máxima, no seu máximo desempenho. Eu vou aqui em menu, mestre do jogo, game master, aqui, ó. Aqui, ó, habilitar game master. Ele ativa, inclusive, as funções de ALLM, fazendo com que o console ou o computador compatível entregue uma melhor resolução de imagem. Eu vou ativar aqui. Ok. Deixa eu voltar para o menu do Xbox. Aí eu vou em detalhes aqui. Repare que agora ele reconheceu que a TV opera em 120 Hz, mas no máximo em 2K. Ainda não está sendo possível reproduzir jogos a 120 Hz em 4K. Tanto que se eu vir aqui nas configurações do Xbox Series X e querer aumentar a taxa de frequência para 120 Hz, ele até deixa. Só que ele me obriga a diminuir a resolução para 2K. E aí, enfim, não consigo manter o 4K a 120 Hz. Bom, como aqui o GTA está rodando a 60 FPS, eu não vou sentir falta de uma taxa de atualização mais alta. Porém, eu estou jogando aqui em 2K. E aí eu percebo realmente que caiu um pouco a definição. Porém, eu posso muito bem voltar a resolução máxima 4K. A TV reconhece muito bem, mas fica devendo executar 120 Hz na resolução máxima de 4K. A TV não tem esse suporte, mas é aceitável dentro do preço que é pedido por ela e por saber que é uma TV intermediária. E aí, em 4K, fica mais divertido. Talvez você sinta falta em executar jogos 4K a 120 FPS, caso esteja utilizando o seu PC Gamer, por exemplo. Jogos que são capazes de rodar a essa frequência de 60 Hz no 4K. Como é que eu fiz isso? Enfim, jogos em 4K a 60 FPS no PlayStation 5 e no Xbox Series X já está excepcional. Mas quando aparecer a oportunidade de algum jogo nesses consoles rodarem a 120 FPS, aqui nessa tela da TCL vai ficar devendo. Ok, minhas considerações. Eu fiquei muito mais empolgado com a C635 do que com a P635. Pode parecer um pouco bobo, mas a questão da estética é um dos fatores sim. Gostei desse acabamento aqui da parte de baixo em metal e os pezinhos combinando com a cor desse acabamento. Mas realmente a TV é mais moderna do que o modelo P635, trazendo mais funções e mais benefício. O suporte ao Dolby Vision traz riqueza na imagem. Embora seja um painel QLED, ainda é possível perceber o vazamento de luz em cenas mais escurecidas ou cenas de preto. O preto não chega a ser muito profundo, mas ainda assim é muito melhor do que um padrão de LCD retro iluminado por LED. Em cenas claras fica muito bonito a evidência das cores, está vivo, a resolução está estralando, está sensacional. O que talvez possa decepcionar um pouco o usuário é as imagens escurecidas. No quesito áudio, a TV está de parabéns. Já disse, é um sistema 2.0 canais, no máximo 20 watts RMS. Só que a assinatura Onkyo faz a diferença. Porque eu percebo uma riqueza na equalização e uma entrega muito satisfatória dentro do limite do que esses drivers oferecem. Em relação a P635, o áudio da C635 está muito superior. Então, na maioria dos conteúdos, na maioria das vezes que você for utilizar a TV, usando o som dela próprio, já está bacana. Agora, se você conectar aqui uma soundbar ou um home theater compatível com o Dolby Atmos, também você vai estar muito bem assessorado, porque a televisão é compatível com a tecnologia de áudio de multicanais. Essas são as minhas notas sobre o que eu penso da C635 da TCL. Cara, está bacana, viu? É um televisor intermediário que dá para atender muito bem as expectativas de quem está afim de fazer um upgrade de uma TV mais básica, com painel LCD padrão, e migrar para a sua primeira QLED. Essa aqui está sensacional, vale a pena. Bem, pessoal, isso aqui então foi o unboxing e a apresentação da 55C635 da TCL. Se você curtiu esse vídeo, me ajuda clicando no joinha, compartilhando e, claro, se inscrevendo aqui no canal. Bom, meu povo, é isso. Foi bem legal, viu? Curti e conheci a TV. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto